Hoje eu vou contar pra vocês, meu domingo totalmente sem pressa, né? Carregamento só amanhã, vim até aqui no Jatai Encontrei um seguidor, tirei foto com ele, mostrei ele pra vocês Fui pegar água quente, deixa eu contar, o pessoal coloca o negócio da água quente Aquele quentinho, né? Que é aquela térmica grande Eles colocam lá em cima, por causa das crianças Eles explicaram isso, que é por causa das crianças não abri, que se abre, né? Que se queima Porém agora quem tá se queimando é o adulto Porque aí a gente não enxerga quando termina de encher a garrafa E eu queimei meu dedo, ó, tá vermelho, tá vendo ali? Porque foi água quente Vamos sair aqui do Jatai, próxima parada Chapadão do Sul, né? E amanhã seguir pro carregamento É só aí, pessoal Eu, Estarela e Deus Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.